Nos últimos dias, a pergunta que eu mais tenho recebido de vocês, tanto aqui nos comentários como também nos grupos de WhatsApp, é a seguinte. Cadê a Bel Braga? Quando a Bel vai ser anunciado? Afinal, há uma grande expectativa pela volta de um dos maiores ídolos da história do Internacional, do único campeão mundial, o único técnico campeão mundial na história do Internacional. E se criou muito essa expectativa justamente pelo vazamento da informação de que o Inter estava negociando este retorno, mas agora por uma função diferente, não de treinador, mas como diretor técnico, que é a função que hoje a Bel Braga faz e que fez no Vasco da Gama. Então, muita gente está perguntando por que da demora? Quando a Bel vai ser anunciado? Então, diante disso, eu passei os últimos dois dias conversando com algumas pessoas de bom fluxo nos bastidores do Internacional, de bom trânsito, aliás, muito bom trânsito nos bastidores do Internacional, para tentar entender o que está faltando, o que exatamente o Inter está pedindo para o Abel e por que o Abel ainda não aceitou. Então, vamos por partes. Primeira coisa, o que o Inter quer de Abel Braga? O que eu ouvi foi o seguinte, que o Abel seja aquele cara que vai chegar nos jogadores e vai dar um toque nos atletas sempre que necessário, dizer, olha, isso daqui não está certo, isso daqui não está legal. Chegar na hora da Patrick, capitão do time, dizer, olha, tu não está gerindo isso daqui de maneira bacana. Enfim, lidar diretamente com os jogadores e também gerenciar conflitos dentro do vestiário. Por que é bobagem a gente achar muitas vezes, olha, o grupo é unido, todo mundo se dá bem, futebol é uma empresa, torcedor colorado. Inclusive, eu já conversei, se eu não me engano, aqui no canal com o Clayton, que jogou no Inter nos anos 90 e ele foi bem claro. Ele disse que no meio do futebol, no vestiário, não é todo mundo que está bem. Tem gente que sequer é amigo, é só colega de trabalho. Chega ali, faz o trabalho, vai embora e deu. E está tudo bem. E num vestiário, obviamente, então acontece isso como qualquer empresa. Então, a Bel também, a direção quer que o Bel venha para solucionar conflitos e também relatar para a direção coisas que estejam acontecendo dentro do vestiário do Internacional. Outra coisa que a direção colorada também quer com a contratação de Bel Braga é que ele chegue no Roger e auxilie também o Roger no dia a dia. Por exemplo, o Roger fez algumas substituições vistas como ruins em alguma partida e isso comprometeu no resultado. O Inter perdeu. Como aconteceu muitas vezes com o Kudê e muitas vezes eu critiquei por aqui e acontece com qualquer treinador. Que o Bel Braga tenha esta liberdade e esta vontade de chegar, colocar a mão no ombro do Roger, por exemplo, hipoteticamente, metaforicamente, mas que possa chegar e dizer, olha, isso daqui não está certo, isso daqui não deu certo, isso daqui não foi legal, isso daqui comprometeu o resultado. Eu acho que pode ser feito de maneira diferente. Enfim, ser também um conselheiro do treinador do Internacional. Ajudar também o treinador no que compete ao jogo e aos treinamentos. Por exemplo, que o Abel tenha liberdade de chegar e dizer, olha, estão observados em tal guri da base. Assim como o Abel já subiu diversos guris nas trajetórias dele, nas passagens dele pelo Internacional. Então o Abel, a direção também quer que o Abel tenha esta liberdade, tenha esta função. Enfim, a direção do Inter quer que o Abel seja uma espécie de faz-tudo. Eu diria até mais, que o Abel atue como uma espécie de segundo treinador. Afinal, vai dar palpite no vestiário, vai conversar com os jogadores, vai gerenciar conflitos e também terá que auxiliar o treinador. Chegar e dizer o que ele acha que pode ou não estar dando certo e estar dando errado. Enfim, o que eu ouvi foi o seguinte. Que o Inter quer que o Abel implante no vestiário o estilo Abel Braga. Basicamente, que o Abel seja uma espécie de segundo treinador. Que tem quase as mesmas funções de Roger Machado, mas somente dentro do vestiário, tirando o campo de jogo e também, obviamente, não dando treinos. Só que aí é que é um grande problema. Embora o Inter queira que o Abel venha para implementar, para implantar o estilo Abel dentro do vestiário e que também possa lhe dar toques no Roger Machado sempre que necessário, o Abel não quer isto. Não à toa, Abel Braga hoje é treinador aposentado. Ele não é mais técnico de futebol. Ele foi contratado pelo Vasco da Gama como diretor técnico na primeira experiência dele justamente para fazer a ligação entre o vestiário, entre os jogadores e a direção. É isso que o diretor técnico faz. Pega problemas que estão acontecendo no vestiário, reivindicações do vestiário, enfim, coisas que sejam necessárias e leva para a direção e vice-versa. E é isso que ele quer fazer no Internacional. Não é segredo para ninguém. O Abelão é colorado, ele já falou isso diversas vezes, e quer muito voltar ao Internacional. Ele não fechou esta porta, mas ele não quer cumprir estas funções que a direção espera dele. Ele não quer trabalhar como uma espécie de segundo treinador, um treinador disfarçado no vestiário do Internacional, que acabe fazendo de tudo, gerenciando conflitos, ajudando jogadores, ajudando o Roger. Não. Ele quer exercer o cargo que agora ele quer ter, já que ele não é mais treinador, como diretor técnico. Fazer este elo entre os jogadores e a direção. Mas não mais do que isso. Tanto é que o Abel foi entrevistado pela Revista Colorada, e se eu não me engano, tu pode me corrigir, mas também por GZH, e disse que ainda não fechou com o Internacional, pois não ficou definida bem a sua função. Isso o próprio Abel Braga está dizendo. Olha, vieram aqui, conversaram comigo, mas eu ainda não sei exatamente o que eu tenho que fazer. Porque é justamente isso, o Abel quer ter um papel definido, um papel que se encaixe no cargo de diretor técnico. O Abel não quer ser este faz-tudo. Inclusive, eu ouvi muitas vezes, nos últimos dias, alguns colorados dizendo que com o Abel no vestiário as coisas vão funcionar, que isso vai ajudar o Roger. O Abel não quer ser uma espécie de auxiliar técnico ou de segundo técnico. Repito, ele quer ser diretor técnico. Ele quer ser somente a ligação entre os jogadores e a diretoria, a diretoria e os jogadores. Ele não quer nada mais do que isso. Então, este é o segundo ponto. É isso que está impedindo que Abel Braga feche com o Internacional. Porque hoje, conforme foi conversado com ele, conforme foi explicado para ele, ele não tem uma função definida. Basicamente, estão chegando para Abel dizendo que, olha, a gente quer que tu chegue no vestiário e seja um bombeiro. O cara que vai apagar o fogo. O cara que vai pegar em todas as pontas dentro do vestiário. E o Abel não quer isso. O Abel quer vir sabendo. Bom, eu sou o diretor técnico. Eu vou fazer essa função de ligar jogadores e a diretoria. Só. Não vai ser minha função chegar e auxiliar o Roger. Dar toque nele. Isso é papel do treinador. Eu não sou mais treinador. Basicamente é isso. Então, o que está faltando para Abel Braga fechar com o Internacional é ficar definido o que ele vai fazer. Ter as suas funções muito bem definidas. E que não sejam como uma espécie de segundo técnico, de segundo treinador. Outro ponto que também está sendo definido, está sendo conversado, vai ser em relação ao dia a dia do Abel Braga. Afinal, ele não pode viajar. Ele não estava viajando com Vasco da Gama devido a um problema na coluna. Então, mesmo que o Abel esteja fazendo esta ligação, vá fazer, esta ligação entre vestiário e diretoria, diretoria e vestiário, ele não vai poder estar nos jogos fora, nas concentrações fora. Ele não vai com o restante do elenco. Então, isso também tem que ser conversado. Tem que ter alguém para auxiliar o Abel Braga nos jogos fora. Para trazer para ele o que está acontecendo dentro do vestiário, dos jogos fora, das partidas fora de casa. Porque muita coisa acontece. E, inclusive, foi falado sobre o nome do D'Alessandro. Mas, D'Alessandro, a gente sabe que tem uma rixa pública com a atual diretoria por causa de dívidas. Cabe ressaltar, dívidas deixadas há muitos anos por diretorias passadas, mas que o D'Alessandro disse que agora não estão sendo pagas. Ele já cobrou publicamente o clube mais de uma vez. Eu duvido muito que o D'Alessandro venha. Estou apurando, estou indo atrás. O que eu tenho até o momento é que não há nenhuma proposta para o retorno do D'Alessandro. Mas o Abel vê com bons olhos esse possível retorno. Mas, enfim, é isso, torcedor colorado, que eu consegui apurar. O que a diretoria espera do Abel, a missão de Abel Braga. E o porquê que ele ainda não aceitou retornar ao Internacional. Isso tudo eu apurei até ontem à noite. O futebol é muito dinâmico, talvez chegue agora a final de semana, ele possa ser anunciado, mas até o momento é isso que impede a Abel Braga de ser anunciado pelo Internacional. E antes da gente encerrar esse papo, fica aquele convite que eu sempre faço por aqui. Eu quero ter o comentário. O que tu acha do Abel Braga de volta? O que tu acha dessa função que ele quer fazer? E o que a diretoria quer que ele faça? Comenta por aqui, pra gente trocar aquela ideia bacana de sempre. E eu peço desculpas aqui, ó, pelo cenário improvisado, porque eu recém fiz mudança, tu pode notar que ainda tem um eco, tá pra chegar as placas acústicas. Eu prometo que logo, logo, teremos uma melhor e maior qualidade por aqui. Então, se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.